Você sabia que é possível criar um site, um blog ou até mesmo uma loja virtual sem programação? Fala, Techer! Hoje eu quero te mostrar como é fácil e simples criar um site ou até mesmo uma loja virtual utilizando ferramentas que a HostGator disponibiliza para seus clientes. O que vocês vão ver é como trabalhar com o construtor de sites e também com o construtor de páginas rápidas que a HostGator disponibiliza no seu plano de hospedagem Turbo. Se você ficou interessado e quer também ter esta ferramenta disponível na sua hospedagem, clica no primeiro link aí na descrição e dá uma olhadinha nos descontos exclusivos que eu separei para você, meu amigo e minha amiga Techer. Eu recomendo que você assine uma hospedagem Turbo, porque lá você vai ter um processador mais rápido, vai ter memória mais rápida e vai ter também armazenamento em SSD, o que deixa tudo mais rápido. E você também vai ver que criar o seu site ou a sua loja é muito tranquilo e não precisa ser programador. Quando você adquire uma hospedagem na HostGator, você tem acesso ao painel do cliente, que é um local onde você pode gerenciar todos os serviços e produtos que você contratou da HostGator. E é onde você também encontra as ferramentas para construir uma página simples ou então um site ou uma loja virtual completa. Aqui você vai encontrar dois botões, editar site, que é o construtor parrudo, aquele que você pode criar até a loja, o blog ou um site super completo. E é aqui também que tem o botão criar página fácil. O criar página fácil é apenas uma forma de você pôr no ar uma homepage e um formulário de contato para não deixar o seu domínio ali sem nada, sem nenhum tipo de conteúdo. É indicado para quem ainda não sabe exatamente o que vai fazer com o domínio. É indicado para quem ainda não sabe exatamente que tipo de conteúdo quer colocar no seu site que está sendo hospedado aqui na HostGator. Então é uma forma de você não deixar uma página em branco. Você consegue colocar um conteúdo, pelo menos para o seu cliente saber que você tem uma presença online. Então eu vou clicar aqui em criar página fácil e vou para este criador de homepage simples que a HostGator disponibiliza. Aqui é para você criar apenas um cartão virtual de contato, uma coisa bem simples mesmo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar o domínio que você quer hospedar nesta página. Se você tiver mais de um domínio registrado ali na sua hospedagem HostGator, você escolhe ele aqui, aquele que você quer que a sua homepage apareça. Você também tem como subir um logo. Então você pode subir um logo para personalizar. Você tem como colocar um título. Então aqui eu vou falar que eu sou um hotel. Então venha conhecer nosso hotel. Então é só um título. Aqui é uma descrição. Vamos dormir bem. E daí você tem que colocar aí um texto e um título que faça sentido para o seu negócio. Para deixar as coisas mais legais, você tem também como colocar um background ou uma imagem de fundo ali na sua homepage. Então é só escolher a categoria aqui de imagens que faça mais sentido. No meu caso é hotelaria. Olha lá, já coloca uma foto de um quarto e tal. Já é bem legal. E se você quiser, você pode subir uma imagem que esteja aí no seu computador. De repente você é um fotógrafo ou é dono de um hotel mesmo, de uma pousada e quer tirar uma foto do próprio local, você consegue fazer isso aqui. Nesse caso não precisa. É só clicar em próximo. Você vai para uma página de contatos. Você vai para um novo formulário onde você vai dizer como a pessoa entra em contato com você. Como que eu reservo um quarto aí no seu hotel ou como que eu reservo uma mesa no seu restaurante. Então é importante que você também preencha essas informações. Então eu vou pôr o telefone. Daí aqui no meu caso é um telefone que não existe, né? O e-mail eu posso usar o meu e-mail mesmo, techzoom.com.br. Aí você põe o seu e-mail. E aqui é o endereço de onde fica o seu hotel, o seu restaurante ou o seu negócio online ou o negócio presencial. De repente você tem uma empresa de advocacia. Então você está criando aí uma homepage para o seu escritório de advocacia. Você também tem a opção de integrar o Google Maps à sua página de contato. Então quando você seleciona essa opção, se alguém clicar aqui no seu endereço, abre o Google Maps com a sua localização. Assim a pessoa pode fazer a rota. Enfim, é bem legal essa opção, esse recurso que tem aqui. Preencheu aí as suas informações de contato, é só clicar em próximo. Aqui você deve colocar as URLs das suas redes sociais. Isso é muito importante também. Caso você não tenha uma das redes sociais ou não queira divulgar isso, é só chegar aqui e apagar. Mas é interessante que você tenha, ou pelo menos uma, porque é outra forma da pessoa conhecer você e saber que você é uma empresa séria. E aí vai aparecer o link aqui nesses ícones que estão aqui. Aí é só clicar em próximo. Aqui ele pergunta se você quer ou não ter um formulário de contato dentro do seu site. Isso é legal também, porque ao invés de ele mandar apenas um e-mail para você, ele pode preencher os campos e chegar certinho no seu e-mail. É só você selecionar esta opção e colocar aqui o e-mail que você quer receber este formulário. Feito isso, é só clicar em concluir. Ele pergunta se você quer publicar realmente isso que você fez. É só clicar quero publicar. clicar, aguardar alguns minutos e a sua homepage já está publicada, já está no ar. Apareceu a mensagem de sucesso? É só você acessar o seu site, o domínio que você escolheu lá na configuração. E olha aí, você já tem um site que você pode ver e divulgar para os seus clientes, amigos, enfim, para as pessoas que você quer que conheçam o que você oferece. E como eu selecionei a opção de formulário de contato, ele cria um link onde é só clicar e o formulário aparece. Aí o seu visitante, o seu cliente ou o seu amigo pode enviar uma mensagem de forma rápida e formatada para o seu e-mail. Agora, se você quer criar um site mais completo, um site mesmo com várias páginas, com vários conteúdos, a melhor ferramenta é o construtor de sites que a HostGator disponibiliza. Ela é moderna, ela é fácil e você pode criar até mesmo uma loja virtual. Se você acessar aí o seu painel do cliente e não encontrar essa opção editar site, é tranquilo, é só habilitar o construtor. Para isso, você tem que vir aqui em gerenciar. Na próxima tela, você vai procurar aqui, ó, criador de sites, vai selecionar o seu domínio que aparece aqui no combo e vai ativar criador de sites. Isso vai fazer aquele botão aparecer no seu painel do cliente, mas geralmente ele já vem habilitado, mas se não vier, você já sabe como habilitar. Agora, é só clicar no botão editar site, aguardar alguns segundos até o construtor começar a rodar ali dentro do servidor. E a primeira coisa que você tem que fazer é definir a categoria do seu site ou da sua loja virtual ou do seu blog. Então, eu vou falar que eu vou criar aqui um restaurante. Então, eu começo a digitar, ele já me traz várias opções, várias categorias. Selecionou a categoria, é só clicar no botão continuar e você agora tem que preencher o nome do seu site ou o nome do seu negócio. No seu negócio online, seja ele apenas um site para vender algo, se for uma loja virtual, ou se for um site para divulgar o seu restaurante. Então, ele tem que ter um nome. Então, é importante que você dê o nome aqui para este site que você está montando. Eu vou chamar ele de restaurante tecker, que eu acho que fica legal. Vou clicar em continuar. Aqui, ele já me traz algumas imagens que eu posso usar de fundo na minha página inicial. Assim, já dá um impacto para o usuário, para a pessoa que vai acessar o seu conteúdo. Então, é interessante que você escolha uma imagem que faça sentido ali para o seu negócio, para a sua empresa. Então, eu vou pegar esse aqui que tem o pessoal ali no buffet, já se servindo. Acho que é bacana, o pessoal se servindo ou o pessoal preparando a comida? Acho que é o pessoal preparando a comida. Então, é legal. De repente, você tira uma foto aí da sua cozinha e já sobe aqui, caso você esteja também fazendo um site de restaurante. E eu falo subir, porque é possível fazer o upload de um arquivo local. Caso você tenha uma imagem boa aí, você pode subir a imagem local, ou então usar estas que ele diz aqui, que ele mostra para você, que ele te dá de opção. De opções ou de opção. Aqui, é só clicar em continuar. Agora, você deve subir o logo da sua empresa. Então, é importante que você prepare o logo, porque uma página, um site, ele é bem mais profissional se tiver um logo. Ao invés de ficar escrito restaurante Tecker, você põe lá o seu loginho, lá embaixo, o restaurante, o nome do restaurante ou o nome do seu negócio. Eu vou subir um logo que eu já deixei pronto aqui. Ele faz o upload dessa imagem e já me mostra aqui como está ficando. Ficou do jeito que você queria? É só clicar em continuar. Não ficou? Você pode remover o logo e subir o outro. Você edita aí no Photoshop e sobe novamente uma outra imagem já alterada. Então, você pode ir vendo em tempo real como o site está ficando. Aqui é onde você define a tipografia do seu site. É onde você escolhe a fonte ou a família de fonte que você quer usar ali nas suas páginas. Então, tem várias aqui. É só você escolher aquela que você mais gosta. Eu aqui vou pegar a Roboto, que é uma fonte que eu gosto muito. E vou clicar em continuar. Nessa etapa, você escolhe o tema de cor ou esquema de cores que você quer usar no seu site. Então, ele te traz aqui vários exemplos que você pode clicar e ver também, já em tempo real, aquele que você gosta mais. Aquele que tem mais a ver com a sua identidade. Então, é só escolher. É muito do gosto pessoal. Aqui não tem muito como falar a escolha essa ou aquela cor, porque vai depender do que você quer passar para o seu cliente. Vai depender das cores da sua loja ou do seu restaurante, nesse caso. Ou de qualquer outro empreendimento que você tenha. Então, é só escolher a cor, aquela que você achar melhor. Selecionar e clicar em continuar. Aqui, você escolhe o estilo de navegação. Como você quer que o menu na sua página ou nas páginas do seu site ou da sua loja, sejam apresentados visualmente para o seu cliente. Ou para o seu visitante. Então, você pode ir clicando nas opções. E aquela que você achar melhor, é só selecionar e depois clicar em continuar. Então, o padrão vem com hamburguinho. Se você quiser alterar, fica a seu critério também. Você pode escolher isso. E lembrando, o site é responsivo. Daqui a pouquinho, a gente vai testar para ver se ele é mesmo. Mas aqui, você está construindo um site que vai funcionar tanto no desktop, no computador, quanto no smartphone, quanto no tablet ou quanto em qualquer outra, até numa TV. Porque ele vai se adaptar conforme o tamanho da tela do seu visitante, da pessoa que está abrindo o seu site. Então, seleciona o estilo de navegação. Clica em continuar. Aqui é onde você define o endereço de contato ou o endereço da sua loja física, caso você tenha. Ou o endereço de onde saem as mercadorias, caso você esteja só montando uma loja online. Então, o nome da empresa é Restaurante Tecker. Vai ser na Avenida Paulista, de novo. Que é um endereço que todo mundo conhece. 0, 0, 0, porque sei lá, é o endereço. A cidade é São Paulo. O CEP vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O estado é SP. Aqui o país é Brasil. O e-mail, a gente põe o techzoom.com.br. Aí você vai pôr o seu e-mail. Aqui eu vou pôr 11111-11111, que também é um telefone só de marcação aí, que não é um telefone verdadeiro. Preencheu aí os dados, no seu caso você preenche com os dados reais, e clica em enviar. Neste momento, o seu site está criado. Neste momento, você já tem um site para dizer que é seu, que é só seu. Você tem a questão da pré-visualização, então você quer ver como vai ficar no celular? Olha só, está aqui. É responsivo, como eu falei lá atrás. Mas o legal, quando você está editando, é deixar no modo desktop, porque assim você consegue ter uma visão melhor de tudo. Mas sempre que você alterar algo, vai para a pré-visualização mobile, ou de celular, ou de smartphone, que assim você vê se está ficando legal mesmo ou não. Principalmente quando você está subindo imagens. Aqui também, nessa tela, logo de cara, você tem como dar um preview. O preview nada mais é que abrir o seu site inteiro ali no seu navegador, para você ver como o seu cliente vai ver isso também, ou o seu visitante. E daí você já pode navegar. Ele já criou a página de cardápio, ele já criou a página sobre, ele já criou a página de contato, que é onde você tem um formulário também já prontinho, funcionando. E tem um botãozinho de ação aqui. Eu vou mostrar já já como você edita tudo isso. Mas aqui na pré-visualização, é legal que você pode navegar em todas as páginas do seu site, para ver como ela está ficando. Então é muito importante que antes de publicar, você pré-visualize. Terminou de olhar e quer mudar algo, quer alterar algo? É só clicar em editar, você volta para o editor. Nessa tela principal do construtor, você tem como trabalhar o layout. Então você define as colunas que você quer trabalhar. Aí também é questão de gosto, é questão de como você quer que o seu conteúdo seja visualizado pelo seu visitante. Aqui também você tem como habilitar ou desabilitar o botão de ação. Esse botão de ação é um link que você pode pôr para uma outra página, ou para um outro site que você quer divulgar aqui dentro. De repente você tem o aplicativo do seu restaurante, ou o aplicativo do seu hotel, ou o aplicativo da sua oficina mecânica. Você põe um botãozinho onde a pessoa ou o visitante clica e ele vai para a loja baixar o seu app. Aqui também você define se você quer mostrar ou não o logo na página. Acho que sim, é importante ter um logo. Ou também se você quer só deixar um nome ali por escrito. Mas o legal mesmo é o logo. É um ou outro. Ou você deixa a sua imagem, o seu logo, ou você deixa o nome escrito. Não tem como deixar os dois ao mesmo tempo. Em cabeçalho, você define a escala de texto pela largura. Então a escala, o tamanho, como o seu texto vai se comportar, dependendo da largura da tela ou do tamanho da tela do visitante ou da pessoa que está acessando o seu site. E também se você quer o menu fixo ali naquele lugar ou não. Isso é bem pessoal. Então é legal que você habilite, teste, desabilite, teste, até encontrar uma forma visual que faça sentido para você, que você goste. Aqui ainda você tem a opção de plano de fundo. Então mais uma vez você pode trocar a imagem que está aqui. Em efeito, você aplica um efeito na sua imagem ali de fundo. Então você pode deixar ela até fixa. E de repente fica um efeito legal de paralaxe. No fixo parece um paralaxe ali, é bem legal. Então também, mais uma vez, isso é gosto pessoal, depende de como você quer apresentar o seu conteúdo. E aqui também tem a opção de você animar. Então você consegue brincar um pouquinho com animação ali, conforme o usuário vê o site e tal. Então tem várias funcionalidades aqui que são bem pessoais, que você escolhe usar ou não. Então isso que é importante. Aqui tem a sobreposição, de repente você quer deixar o fundo, você coloca uma camada a mais em cima da sua imagem para deixar ela com um fundo diferente. E aí você pode trabalhar aqui a opacidade, você pode deixar ele completamente verde ou deixar ele meio transparente. Aí depende também de como você quer apresentar o seu conteúdo. Aqui você também pode trabalhar as cores, lembra que a gente escolheu lá atrás? Você tem a opção aqui de mudar também. E tem também a parte de vídeo. Você pode pôr um vídeo aqui de fundo, não precisa ser uma imagem fixa. Então você pode também colocar um vídeo e esse vídeo representar algo aí da sua empresa. Se é um restaurante, é legal que você coloque um vídeo que lembre restaurante, café, enfim. É legal que você escolha corretamente o vídeo. Do lado esquerdo, você tem a opção de criar novas sessões. Então você tem ali na Home, nesse caso, várias sessões. Cada bloquinho, tipo o cabeçalho é uma sessão, o vídeo é outra sessão, o endereço é outra sessão. Então você pode criar uma ou mais sessões. Isso também é legal, caso você não queira só fechar. Você tem aqui o controle de páginas. Aqui você pode navegar em cada uma das páginas e alterar o conteúdo. Então eu vou no sobre. Vim no sobre, aqui eu dou dois cliques e altero o texto que está aqui. É assim que você altera o texto da sua página. E aí você coloca o que você achar legal. Então aqui no sobre, eu vou pôr sobre. Clico fora, salvou. Se eu vier no preview, eu já tenho salvo. Está vendo? Aí eu posso navegar nas outras páginas e ver se aquilo que eu alterei está de acordo com o que eu queria. Então no menuzinho páginas do lado esquerdo é onde você navega em todas as páginas. É onde você também mexe na posição. Você pode pôr o contato antes do sobre. Assim você define a organização do menu. O que vem antes do outro. Qual título de menu ali, qual opção de menu vem antes do outro. Então isso é legal porque é tudo também. Você faz tudo aqui. Tudo visual. E do lado direito você tem como mexer nas propriedades. Então você consegue brincar também com as páginas alterando as coisas. Você pode ter um plano de fundo em cada página. Está vendo? Você muda o plano de fundo de uma página específica. O que você faz na home, você faz nas páginas internas também. É só selecionar a página. E aqui do lado direito você define as personalizações, as propriedades que você quiser. Você tem a questão de ajustes, informações gerais, é o endereço, é o contato, é o horário de funcionamento. Então tudo isso você consegue editar aqui também. Você consegue colocar links para suas redes sociais. Isso é legal demais. Você consegue colocar o ID do GA ou do Google Analytics aqui para mensurar os acessos. Mas isso nem é necessário. Eu já vou te mostrar já já porquê. Você tem a parte jurídica, que é onde você coloca os termos de serviço. E também a sua política de privacidade. Isso aqui é essencial hoje em dia. Você tem que ter um termo de serviço e uma política de privacidade. É interessante que você procure aí um advogado. Ou se você já tiver, ou se você já for um advogado, já coloca aí a política. Porque isso é muito importante hoje em dia. Inserir código HTML. Você pode inserir um código ali no meio da sua página. De repente você quer mostrar um banner ou algo diferente no seu site. É aqui que você insere esse código. Você tem a parte de loja. Aqui você cria uma loja virtual. Mas como esse vídeo eu estou vendo aqui que já está bem longo. Eu vou deixar essa parte para uma continuação. Mas se vai ter continuação ou não. É você, meu amigo e minha amiga Techers, que vai dizer. Então deixa nos comentários aí se merece um segundo vídeo. Só para mostrar como criar uma loja virtual totalmente visual, sem programação. Então participa. E por último, você tem um menu chamado Dados. Isso aqui é o Analytics interno da HostGator para o construtor de sites. Você consegue ver quantos visitantes únicos você teve. Tempo de sessão. Quanto tempo a pessoa ficou lá dentro do seu site. Você tem todas essas informações. Por isso que eu falei que essa questão do GA aqui, do Google Analytics. Nem era tão importante, porque você já tem essa mensuração, essa análise de acesso aqui dentro da própria ferramenta que a HostGator também te disponibiliza através do plano de hospedagem turbo, que é o que eu recomendo para você. O interessante é que você acesse o construtor, que você veja todas as opções. Crie novas páginas. Você pode criar novas páginas. Pode ser um link externo, como eu falei. Você coloca no botão de ação para ele ir para alguma página. Ou você cria uma nova página aqui dentro. Aí é só você criar o título. Então eu vou falar que é fotos, que são as fotos do restaurante aqui. Então isso é legal. A URL você também define aqui. Você pode personalizar esta URL. De repente você quer trabalhar mais ainda o SEO. Você tem essa opção. Você tem também como mostrar na navegação ou não. Você quer que a opção fotos apareça no menu? É, sempre sim. Mas às vezes você não quer, quer deixar escondido, sei lá por quê. Então você pode habilitar ou não. E tem a questão do SEO, mais uma vez, onde você coloca o título da página. Então fotos do restaurante. É legal você colocar um título legal. Digita também uma descrição completa. Então as fotos do restaurante. Techier. Mas lógico que você coloca uma descrição maior, porque é assim que vai aparecer no Google lá. Então você deixa de um jeito bem legal, bem bonitinho esta questão do SEO. Porque isso aí vai fazer diferença lá na frente. Preencheu tudo aí. Clica em aplicar. Está lá. Criou o nosso menuzinho fotos. E nas outras páginas, para trabalhar o SEO, é simples. É só clicar no menu, ir na opção configurações. E aqui você altera o que você precisa. Nesse caso, eu coloquei a página fotos como home, por engano. Então é importante que você define a página inicial como a sua página principal. Aí é só clicar aqui. Ele vai definir. Aplico. E olha só, apareceu a casinha. Então onde tiver esse desenho, esse ícone de casinha, quer dizer que é a sua página inicial. É a página que a pessoa vai acessar assim que digitar o seu domínio. Terminou de montar todo o site? Terminou de fazer todas as alterações? Criou páginas novas? Colocou conteúdo? Colocou tudo o que você queria? É só clicar na opção publicar. Ele vai abrir essa telinha. Esse modal, né? Esse Lightbox. Vai pedir para você aguardar aí até dois minutos. Isso depende do tamanho do seu site. Depende da quantidade de conteúdos, de imagens que você está trabalhando. Quanto mais coisa, mais demora. Mas é no máximo dois minutos. Porque lembre-se, nós estamos na hospedagem Turbo. Com SSD. Então as coisas são super rápidas. As coisas são super tranquilas. Pronto. Seu site está publicado. Agora é só começar a divulgação. É fácil ou não é? Agora, se você também quer usar este construtor de sites, é só clicar no primeiro link aí na descrição e verificar e conferir uma página com descontos exclusivos para você, meu amigo e minha amiga Tecker. E lembrando, eu recomendo a hospedagem Turbo da HostGator, que é a mesma que eu usei aqui. E vocês viram que é tudo muito rápido e tudo muito mais dinâmico. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! 212 E aqui você... Um blog... Tem programação? O que você acha... O que você acharia? 1, 2, 1... Tudo prontinho! E dia! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti